Hoje eu resolvi retornar com um estilo de vídeo que muita gente gostou aqui no canal e faz bastante tempo que eu não trago Diferente da última vez, a gente vai hoje a cada 3 minutos conferir as melhores Gomu Gomu no Mi do Roblox Da pior até a melhor, antes a gente enfrentava bosses com frutas aleatórias, a parada agora tá diferente E se vocês quiserem eu trago mais vídeos sobre essa ideia, beleza? Então como eu falei, são jogos que tem a Gomu Gomu no Mi, não especificamente jogos de One Piece apenas Então, graças a isso, é por isso que eu tô aqui no Project Back Eles tem aqui uma Gomu Gomu no Mi, eles tem um monte de Akuma no Mi, tem Suki, tem mano Gomu Gomu, tem Gorogoro E vai entender, vai entender, mas se um dia a gente for fazer da Gorogoro, dá pra gente vir aqui mais uma vez Por que que essa aqui pra mim já começa sendo a pior Gomu Gomu no Mi? Primeiro que o jogo não é relacionado a One Piece, né, então já tira aí uma grande carga do que poderia ser de bom Mas tudo bem, e aqui só tem apenas uma skill da Gomu Gomu, né A gente tem uma transformação, pior Gomu Gomu é a que tem o Gear 5 Mas fazer o que, né, não é só isso que vai contar na parada, fechou? Então aqui a gente tem um boss, um NPC, vamos pra cima dele A única skill que a gente tem aqui da Gomu Gomu é essa daqui, que é o Gatling E eu não consigo te acertar, não, não consigo, eu acabei de ver que ele é um NPC comum Eu fui enganado, mas esse aí é o nosso Gatling E vocês aí, que vocês são bosses, vocês são NPCs, vocês são NPCs, então vem Então vem, então vem, beleza A gente não tem mais nenhuma skill, cara, isso é muito triste, muito, muito triste Mas agora a gente tem que perder um pouco de life, esperar um tempo pra gente poder ativar a nossa forma A forma mais braba que tem atualmente, que é o Gear 5 Quem aí prefere mais o Gear 5 ou o Gear 4 clássico que a gente tem? Eu quero saber aí Vamos ver como é que vai ser aqui mais uma vez Será que eles mudaram alguma coisa? Me tem essa dúvida, eu tenho essa dúvida aqui agora, ó 6 segundos, vamos lá, vamos pra cima desse cara aqui agora Você é NPC? Você é NPC normal, não é de treta Ah, que raiva, cadê os NPCs normal? Acho que por aqui a gente encontra alguém Aqui, esse aqui é o clássico Então vem, gobo, gobo no Gear Uou, louco! Eu pensei que era... Caraca, e é forte pra caramba, é forte Não é tão interessante, mas é forte Eu jurava que a gente ia ter aqui a forma, cara Mas tudo bem, vamos aguardar aqui agora e testar o Gear 5 Agora sim vem o Gear 5, a quinta marcha do homem Ativamos aqui o brabo, cara Essa risada, eu não entanto com essa risada, cara Vem, olha a velocidade Olha a brabeza Você tá maluco? Andou tomando um combo aqui, na verdade, né? Toma, 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 beleza Foi um, foi um E é triste que a gente não pode atacar com o Gear 5 Isso é triste, mas assim Atacar com o poder de usar o Gomu Gomu Tá lá, testamos tudo aqui então Três minutinhos, padrão Deu certo, demos conta da parada Agora é hora da gente ir lá pra mais um jogo Vamos pra próxima Gomu Gomu Que eu espero que seja melhor que essa daqui Beleza, estamos aqui agora no Da Piece Pelo que eu vi A Gomu Gomu nesse jogo tá bem diferente de antes, cara Por incrível que pareça Eu fiquei um pouco chateado que todo mundo perdeu Saves aqui, teve todo um reset Eu perdi fruta que eu tinha comprado Isso é bem sacanagem, né? Mas tudo bem Temos aqui então a Gomu Gomu Que tem skills diferentes E skills muito bem feitas agora, beleza? Temos então o Rubble Pistol Cannon O Gatling Stamp e o Humble Gear Que é aqui a segunda marcha Então vamos testar aqui o nosso Pistol Toma Pistol! Beleza, Pistolzão legal pra caramba, cara Gostei desse Pistol aqui Tá um Pistol muito bem feito agora Cannon! Pimba! Ficou muito interessante As animações estão muito bem feitas, cara Que isso! Gatling! Toma! Ô, logo! Olha esse Gatling! Como ficou diferente Tá bem parecido com o do Grand Peace, cara Gostei! Tuomi! Tá, não alcançou Tuomi! Beleza! Deu aí um impulso Tem também aqui Stamp Que é aquela machadada, né? Que o Luffy faz Stamp Só que é machadada com o pé, né? Pega lá Tuomi! Essa skill é bem diferente, hein? Não é todo jogo que tem essa skill não, hein? Pistol! Cannon! Gatling! Nossa! Ficou um combozão sinistro! E... Toma! Gostei da Gomu Gomu daqui, cara Gostei mesmo dessa Gomu Gomu E tem aqui também agora A segunda macha Que a gente ativa Brabo Triste que a gente não fica Com a pele meio avermelhada, né? Graças ao bombeamento acelerado Do sangue E as skills não mudam Isso me decepcionou aqui No... Na Gomu Gomu do Dapice Veja! Não mudou absolutamente nada Quando a gente usa o Gear Second Fica tudo bem rápido O Gatling A gente não consegue nem ver O nosso bracinho aqui Tá com mais damage Óbvio! Tá com mais damage Mas não tá do jeito original Do Gear Second, né? Pimba! Tá lá! Então é isso A gente ativa aqui de novo Tranquilo Mas eu gostei, cara Ficou aí no segundo lugar Eu quero... Eu quero descobrir Eu quero ver Se você consegue adivinhar Quais são os próximos da lista Quero ver Quero ver se você vai acertar Esse aqui já é o segundo Segunda Gomu Gomu Nomi Legalzinha aqui Mas tem mais Eu diria que Quanto mais distante Melhor Beleza? Faltou, sabe? O Rocket Tá todo mundo fazendo o Rocket Na maioria dos jogos Eu acho que se eles tivessem o Rocket Ia ser da hora, né? O Gomu Gomu A Gomu Gomu tem muita skill Três minutinhos Confirimos aqui então A Gomu Gomu do Dapice Vamos lá pro próximo jogo Obviamente agora Estamos aqui no Block Street Não podia faltar Temos aqui então Nossa Gomu Gomu Nomi Que eu acho sim Muito superior A do Dapice Simplesmente porque Aqui cara Você tem as skills normais Da Gomu Gomu Ativa a segunda marcha E você tem skills Com a segunda marcha É já um destaque É algo a se notar E ressaltar Beleza? Então Temos aqui Clássico Pistol Pimba Beleza Canon Tuomi Que é aqui o Bazucão O Rush Que seria aqui O Gatling Você já repara A corzinha aqui Dos braços do meu boneco Ou seja Estamos usando o normal E depois Vai ficar mais sinistro Quando a gente ativar Aqui a segunda marcha Será que um dia Teremos uma Gomu Gomu De respeito Aqui no Blox? Todas as frutas Que eles estão mexendo Estão ficando de respeito Cara A Ice ficou de respeito A Mago A Goro Mano A Moshi vai ficar Não é possível Que eles vão esquecer Da nossa Gomu Gomu Nomi Né cara Ainda mais com esse hype Todo atualmente Da Gomu Gomu Nomi Ou Rito Rito Nomi Modelo Nika Você fala do jeito Que você quiser Até isso É curioso Será que o nome Vai mudar? Acho que não Acho que não vai mudar não Mas vamos esperar Vamos esperar E agora a segunda marcha A gente ativa aqui Tem toda a pose A pele ficou meio avermelhada A gente ganha um pouco De velocidade Eu acho que não Velocidade não Mas o pistol Fica diferenciado Então o pistol Pimba Já ficou com um som diferente Uma animação diferente Todo mundo já conhece Aqui a Gomu Gomu Do Blox Deixa eu ver uma coisa O meu status Está como aqui Por isso que eu não estou Quase dando nenhum De fruta Toma Fica na tua aí NPC Fica na tua aí Cannon Muito rápido Olha o Gatling Agora Como já ficou diferente Já na pegada Gear Second A gente está dando um dano Legal nesse NPC E olha que a gente está Sem nenhum ponto Em fruta Eu estou achando Engraçado isso Né Beleza Então Aqui Vimos A Gomu Gomu Nomi Do Blox Roots Que é acima do Project Back Obviamente Acima lá Da Pince E agora Será que você vai acertar De qual jogo Que eu vou agora Qual que é a próxima Gomu Gomu Nomi Que é melhor Que é do Blox Roots Na minha opinião Tudo foi feito Na minha opinião Vamos lá Comenta aí se você Vai acertar Beleza Enquanto isso A gente está quase derrotando Aqui O NPC Nível 1825 Utilizando Uma Gomu Gomu Nomi Com os status Em 1 Os status Em 1 Vai entender Como que isso é possível Como que isso é possível Poder desperto Aqui da Gomu Gomu Sem condições Sinistramente Sinistro Tá maluco Rush Beleza E é isso Vamos agora Lá para o nosso Próximo game Porque a gente já conferiu Tudo que tinha para conferir Aqui Beleza Então Próximo jogo agora Sim Estamos aqui agora No King Legacy Não podia faltar E diante do meu ponto de vista A Gomu Gomu Do King Legacy Consegue ser superior A do Blox Roots Tem um monte De skill Mas ainda Não é a melhor Porque Não basta Apenas ter skills Tem que ter também Coisas diferenciadas Uma animação bem feita Várias coisas Beleza Então Temos aqui no King Legacy O pistol Tá lá Pistolzão Padrão Temos aqui agora O Bazooka Tem que ter clássico Temos também O Gatling Ah não Aqui não é o Gatling não Já temos uma diferença Eu tinha esquecido disso Aqui a nossa terceira skill É o Gatari É aqui O Qual que é o nome Dessa skill aqui Cara Eu não lembro É o Elefantogun Elefantogun Não Acho que o Elefantogun Ele tem um haki Né cara É a terceira marcha Aqui basicamente Beleza Pistol Terceira marcha Boladíssima Braço gigantesco Aqui E apertando o V A gente já recebe aqui O nosso Gear Second O Gear Second Tá maneiro pra caramba Tá muito interessante Não tá meio avermelhado Não tá como antes Mas tá legal Tem aqui a fumacinha Beleza E tudo muda Com o Gear Second Beleza Mudou aqui a primeira skill Ficou mais rápida Temos aqui a segunda skill Que também Ficou mais rápida Temos também aqui A terceira Que é agora O nosso Gatling Interessante isso né Que Quando você tá com o Gear Second Desativado Você tem Um Bazooka Gigantesco ali Do Gear Third E ativado Nós temos aqui O Gatling Padrão Brabo Do Gear Second Tranquilo Tranquilo Beleza É bom ressaltar também Que tem aqui O Special Que é como se fosse Uma skill de movimentação Que temos na Gomu Gomu aqui Então a gente dá esse dash Padrão E se a gente desativa aqui A gente usa o Rocket Que também É legal Pra caramba Eu não me fico muito satisfeito Com o Rocket daqui Porque não tem aquele impulso Todo Sabe Você mirou Jogou Foi Mas tem aquele impulso Daquela batida Dá uma travada Isso é bem triste E beleza No B aqui agora Nós temos O brabo O Gear Four Que nem parece muito O Gear Four Esse aqui seria o Gear Four Snakeman talvez Provavelmente Então a gente tem aqui Então a gente tem aqui O primeiro ataque Que é Que é o King Cobra Eu acho Não sei Beleza Tem aqui também O outro Que é o Python Que é essa cobrona Que vai pra cima E o três O três É o Gatling Do Snakeman Do Gear Four Legal Legal É bem poderoso O Gomu Gomu aqui É muito forte Toma Tranquilo Beleza No E A gente ativa aqui O nosso voo Padrão Beleza E apertando aqui Second Não acontece nada Apertando o Terry E a gente desativa Aí é bom ressaltar Que quando a gente Tá com o Gear Second E tenta ativar aqui O Gear Terry Também Não tem diferença Alguma Beleza Então a gente vem aqui Usa E não acontece nada Bom Tem um jogo Que na minha opinião Consegue ser mais interessante Que o King Legacy Vocês vão conferir agora Não tem Snakeman Não tem Gear Terry Mas Agrada muito Entrega tudo Que a Gomu Gomu Inicialmente deve entregar Porque depois Vai ficar ainda melhor Beleza Acho que todo mundo Já tem a noção De que jogo Eu tô falando E agora pra encerrar Onde eu considero Uma das melhores Se não a melhor Com o meu nome Gomu Gomu Até o momento Né Gomu Gomu Rito Rito Nica Enfim É aqui O Grand Piece A gente tem Pistol Balloon Rocket Bazuca Gatling Rifle E é tudo Muito bem feito Com animação Muito bem feita E tudo Realmente funciona Direitinho Cara Eu tô aqui Na conta do Dre Valeu pro Dre Por ter emprestado Aqui pra gente Porque Gomu Gomu É meio difícil de alguém Querer comer A não ser que seja Iniciante Então beleza Vamos ver como é que vai ser Aqui o nosso desempenho Contra esses NPCs Porque a gente tem que testar Gomu Gomu Né cara Então vem Vem um aí na moralzinha Na moralzinha Cream Craig Pirate Vem aí na moralzinha Na tranquila Isso Calma Calma Não Não Nossa senhora Calma Pistol Ah Que raiva Desse NPCs Toma Beleza E eu não acertei Sai daqui NPCs Me deixa em paz Muito chato Nossa fazia tempo Porque eu não enfrentava Essas NPCs Cara Eu não lembrava Que era tão chato assim Eu vou me matar Não Toma Beleza Acertei Ainda me jogou na água Ainda fez questão De me jogar na água Tá O jeito vai ser Tentar atrair alguém aqui E atacar Porque do jeito Que a gente tentou antes Não deu muito certo Tem um ali Que já tá meio agitado Deixa eu ver Ah não Pistoleiro não Cara Pistoleiro não Cara Sai daqui Vem Vem Toma Ah velho Tá de sacanagem Tá de sacanagem O pistol aqui Ele é bem rapidinho Né velho Isso é interessante Toma Beleza Sai 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 Tá Até que o pistoleiro Não tá sendo tão prejuízo Né Não tá sendo aquela dificuldade toda Sai Caraca Mas ainda é muito dano Tá Calma aí Balu Usei o Balu Beleza Será que vai me estourar Estourou Caraca Fui humilhado Mano O Greenpeace É muito difícil de testar Cara Uma hora depois Meu Deus Só vindo dois Agora Nossa senhora Que isso Cara Que esculacho Do caramba Tamo morto De novo O Balu Aqui é uma skill Que eu realmente Não entendo O motivo Da existência Né Pra você Não tomar dano De queda Talvez Tá aqui A gente tá todo gordão Aqui Beleza E tirando o dedo Aqui Apertando de novo A gente esvazia Tranquilo Tem também O Rocket Que com certeza É uma das minhas Favoritas Aqui Skills A gente usa E Mano A gente ganha Aqui esse impulso Bem diferente Como eu disse Do King Legacy Não tinha dado certo Aquela vez Vamos tentar de novo Aqui ó E foi Olha que top A gente ativa aqui O Balloon E vai caindo aqui Não da maneira Que deveria cair Não Cai na água Cara Que sacanagem Consegui me salvar E consegui me matar De novo Não é possível Um negócio desses Cara Vamos de Bazuca Agora Vamos ver Sai Ah cara Que alcance é esse Cara Sai daqui Cara Ninguém quer falar contigo Bazuca Toma Ah maluco Contra o Bazuca Que não tem jeito Gatling Rápido Ah Porra Que Ah cara Eu ainda fiquei Sentado aqui Mano Eu ainda fiquei sentado Nada a ver Eu fiz mó de longe Longe o ataque Cara Eu fiz mó de longe Esse ataque Véi Bazuca Vai embora Nossa Por pouquinho Por pouquinho Pistol Beleza Ah Que isso Que isso Cadê o knockback Sai 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 Ah cara Ele me ataca De metros Sai daqui Morra Isso Maravilha Tamo quase morto Mas conseguimos expulsar ele Pelo menos Toma Beleza Beleza Deu certo Boa Deu certo Gatling Entendi Entendi Então esse é o esquema Para farmar de Gomu Gomu aqui Ah interessante E tamo sem Estamina né Toma Bazuca Tranquilo Tranquilo Pelo menos a gente está conseguindo Testar aqui Um pouquinho na paz Né Vendo toda a animação Né Vamos ver o que vai acontecer Aqui se eu tentar usar Pela parede Ó O rifle Ele vai Com torce o braço todo E Acertou alguém Toma É isso É isso Agora a gente vai morrer Porque o NPC aqui É absurdamente Apelão Calma Pula boneco Pula boneco Que isso O boneco não pula Cara O boneco não pula Não quer pular Por mais que tenha todos esses problemas aqui no Grand Peace Eu gosto muito da Gomu Gomu daqui Animação muito top Ainda mais o Rocket aqui Que é da hora pra caramba Olha o impulso Que a gente pega Quando a gente não bate a cara em alguma coisa Enfim Comenta aí o que você acha Cara É muito top isso Balãozão também É muito legal Muito legal Isso quando a gente não cai na água Barate não é o melhor lugar pra testar isso Bom Eu tudo nessa Valeu Falou Pui Pui Tchau, tchau.